. Ai, Vigilando, que alegria! A sua entrada é maravilhoso. Eu achei que você ia entrar tristinho, porque esse ano a gente vai ter um Natal econômico. Pois é, mas eu sou uma rena conformada do Leblon, né, Jo? Se não tem nozes, a gente come amendoim. Se não tem bolinho de bacalhau, a gente come nuggets, não tem problema. O que importa é o espírito natalino. Ai, que amor evoluído, meu Deus! É isso mesmo, o que importa é o amor. E essa quantidade toda de potinho, vai ter comida? Sim, vai ter, vai ter bastante comida. Alejandro está limpando a dispensa lá do Meia, vai trazer tudo pra cá. O Sanderson até foi pra ajudar, né? E, ó, sabe quem veio passar essa noite aqui com a gente também? Thomas e a mãe dele. Gente, o Thomas nem pegou ninguém aqui nessa cobertura e já está querendo apresentar a sogra. Quem será que ele vai apresentar como oficial, hein? Será que é a mais novinha, no caso eu? Gente, nada, eu não te aguento. Bem, mas dá uma olhada na decoração. O que você está achando? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu... Gente, chega dói a retina. Como assim? Você acabou de falar que a gente está unido pelo espírito natalino. Mas eu não tinha feito reconhecimento de território ainda. Pascou Papai Noel em tudo, gente. Tem necessidade disso, dona Jo? Vai colocar Papai Noel também no papel higiênico? A gente vai ter que se limpar com o Noel? Imagina o pecado, dona Jo? Meu amor, para de reclamar, tá? Hoje é dia de agradecer, Ferdinando. Ô, dona Jo, eu estou mais azeda do que maionese com salmonela, sabia? Eu achei que a gente fosse passar um Natal que chiquérrimo, entendeu? Mas a gente está fuzada. Está pior que no Meyer. Fala isso não, amor. Você está com saúde, não tem nada mais importante que isso. E, ó, está pertinho de todo mundo que você ama. O que mais você precisa? O que mais eu queria, dona Jo? Nossa, eu queria era um... Era um Natal deslumbrante, com neve caindo. Uma pista de patinação no gelo, com o show da Mariah Carey. Era isso que eu queria. É pedir demais. Não tem show. Não tem pista de patinação. Não tem gelo. Mas eu garanto para você que uma mesa fartíssima nós vamos ter. Pelo menos isso, né? Se bem que eu não vou comer quase nada, porque eu estou, ó, mantendo a cintura, entendeu? E cadê o mais importante, dona Jo? O amor? Ah, isso a gente tem de sobra aqui nessa família, vai. Não, não. Estou perguntando sobre o amor, não. Estou perguntando dele. O mais importante, o que a gente se reúne na mesa para comer, dona Jo? O peru. Ai, adoro o peru. Também adoro o peru. Então, a Jéssica está trazendo. Ela arrumou um trabalho que eu não sei que trabalho é. Eu sei que ela vai ganhar um peru de graça. Jéssica trabalhando. Gente, eu estou chocado. Olha o Natal realmente produzindo milagres, né? Não é? Transformando as pessoas. Oi, peru, masia. É bom pra tua mãe, pra tua avó, pra tua tia. Garota já o seu e tenha o Natal super masia. Adoro. Uma codorna segurando um peru, gente. O trozamento, assim, grotesco no mundo animal, né? Verginando. Desculpa, mas não dá, né? Deixa, deixa, mãe. Eu não vou ligar pra esses comentários maldosos, então, tá? De pessoa recalcada que não ajuda com nada pra ceia do Natal. Como assim não ajuda, menina? Só de eu estar aqui belíssima, já estou ajudando aqui, ó. Na ornamentação, meu bem, tá? Fora que eu cedi a casa, né? Desculpa. Isso daí a gente tem que abaixar a cabeça, entendeu? Porque, graças a ele, vamos passar o nosso primeiro Natal no Leblon. Não, não, graças a Valdomiro que cedeu o espaço. Não, meu amor, é que no papel eu tenho uma procuração, né? E no papel tá lá que eu sou proprietário. Gente, sem briga, por favor. Eu não tô brigando. Quem que tá brigando? Essa recalcada aí que tá com inveja do meu job. Só se o meu sonho fosse fazer a fuga das galinhas, né? Gente, tá igual um galeto aí de padaria trabalhando pra ganhar um peru. Você tá muito equivocada, minha linda. Essas publis que eu estou fazendo vão me garantir um Réveillon maravilhoso, riquíssimo em Fernando de Noronha. Tá bem diferente dessa pobreza aqui nessa casa. E como é que você conseguiu essa publis? Quem que te descobriu esse trabalho? Então, o pessoal do Peru Magia fez uma vasta pesquisa, né? Com várias digitais influencers. E estavam procurando quem mais tinha a cara do peru deles, quem mais combinava com o peru deles. E aí chegaram na minha presença, minha linda. Entendi. Só um minutinho aqui. Ai, peguei. O que é isso? Um bote japonês aleatório? O que é isso? Tava guardando aqui seu caô, que ficou solto, né? Ele tá agressivo, tá até se mexendo aqui, ó. Eu vou até indo nessa, ó. Beijo de luz. Agora devolve e fica na escuridão.